Tá na hora do prato de pedreiro! Bora, vózinha, que é a família grande! Vamos lá! Bora, vó! Vamos mais grande, vó! Vamos, vó! Vamos, vó! Vai abrir, vai abrir, vó! Vamos lá! Aqui! Macarrão! Vamos lá, vózinha! Não é bem bom! Quer feijão? Senta só água, vó! Vamos, vózinha! Só água, vózinha! Vem embaixo! Quer pirê? Quero, vó! Quero, vó! Aí, vózinha, vamos lá! Risoto! Risoto de quem, vózinha? De camarão! Nossa! Esse aqui tá bom, né? Quem resiste, né, gente? Olha aí! Esse risoto é uma delícia! Esse aí, vó! O que que é esse aí, vózinha? Quer popó de camarão? Porra! Imagina, popó de camarão! Vou negar! Isso que é uma delícia! Lasanha não, vó! Aham! Lasanha também! Lasanha não! Vai, vai! Lasanha e vaca, vó! Vamos lá! Moranga! Essa moranga aqui com esse caldinho, né? Olha aí! Franguinho! Bora, vózinha! Bora, vózinha! Costela! Quero, vó! Vamos, vó! O osso não precisa, vó! É outro pedacinho de osso frango! Vai também, vózinha! Vai também! Credo! Olha aqui pra comer isso tudo, cara! Batata rústica! Vai! Vai também, vó! Nossa! Tem essa batata também? Vai também, vó! Vai também, vó! Bifão! Nossa! Vou dar só um pequeno, tá? Ih, vózinha! Enche, vó! Não, tá bom! Não tá uma delícia aqui! Não, né? Você é só o primeiro, né, vó? Primeira! Vai ter mais, né? Aqui, ó! Vó! Tá faltando isso aqui também! Não vai dar!